Na oficina de motos, funcionários e clientes ficaram chocados diante das imagens que mostram a criança furtando o capacete. O menino que deve ter no máximo 7 anos estava na companhia do pai. Foi muito rápido, entendeu? Ele estava nervoso, como é que o pai estava? Estava muito alterado, porque o cara tinha vendido uma peça para ele lá e não deu certo, entendeu? Aí ele já chegou estressado, daquele jeito e infelizmente eu não vi o menino saindo com o capacete na hora. Muito rápido? Muito rápido, entendeu? Pode ver nas filmagens que não tem como. Quando o pai estava conversando com você sobre o problema da moto, foi o tempo do menino furtar o capacete? Foi rápido, a ação dele foi rápida demais, na hora que eu procurei eu já estava lá na esquina. Como é que é ver um pai ensinando uma criança de 5 anos a furtar? Ah, isso é horrível, não, Luar? Está doido o menino de 5 anos, está doido, é rápido demais. Pensa um menino desse daqui para 16 anos. Eu acho que ele já tinha, era combinado, na hora que eles entraram para sair. Porque a criança olhou para trás, para esperar o pai, para o pai dar um sinal, alguma coisa. Então você acha que quando eles saíram, o pai e o filho combinaram o que fazer e deu tudo certo conforme eles combinaram? Como é que você vê um pai ensinando o filho a furtar? É trágico, muito trágico e feio, feio. As imagens foram registradas pelas oito câmeras da oficina. Veja que o homem distrai o mecânico, enquanto a criança pega o capacete que chegou usando e o capacete que era de outro cliente e sai da oficina. Ele está com dois capacetes, um deles era o furtado. O menino vai para um lado e logo volta para a outra direção. O pai, que está de camisa listrada, permanece conversando com o mecânico, como se nada tivesse acontecido. Veja por outro ângulo. Quando a criança entra na oficina, vai direto na direção da moto, onde estava o capacete que seria furtado, enquanto o pai conversa com o mecânico. Logo que a criança saiu com o capacete, o homem desistiu de consertar o alarme da moto e saiu da oficina. Essas imagens que mostram a criança furtando o capacete foram gravadas aqui nessa loja de motos, nessa oficina, que fica na Avenida Perimetral, quase esquina a Coyanguera. Primeiro, o Alessandro, que é o dono da loja, vai explicar para a gente. O pai entrou aqui com a desculpa de observar, de olhar o alarme da moto. Quando ele entrou, colocou a moto aqui. O que ele falou para você? Ele queria olhar um defeito na moto dele. Aí ele pediu para nós desmontar para conferir o serviço, mas nós já vimos que ele não queria arrumar a moto. Você acha que quando ele entrou com a moto aqui, foi só uma desculpa para chamar a atenção de vocês? Só uma desculpa para distrair, para puxar um assunto para estar aqui dentro, né? Aí vocês deram o orçamento ou falaram para ele o que precisava mudar? Isso, nós passamos o valor, os trem, e ele decidiu tirar uma segunda informação, tipo assim, comparar valores. Aí foi no comércio do lado. Aí como do lado tem uma oficina também de motos, depois que ele pegou o valor aqui com o Alessandro, ele foi na loja do lado, né, para pegar uma segunda opinião. Mas essa segunda opinião seria só uma desculpa, né, o Alessandro acha que foi uma desculpa para que ele pudesse combinar com o filho como que o filho deveria agir aqui. Isso, porque no que ele saiu, que ele já retornou, a criança já foi direto no que ele queria, que era o capacete. Então as imagens mostram que o menino, quando ele entrou, o menino já veio direto, a moto, né, estava nessa posição onde está essa outra moto aqui, o menino já veio direto naquele capacete. Já foi direto no capacete. Já pegou o capacete e já saiu sem informação, sem conversar com o pai nem nada, já saiu direto. Agora, o que chama a atenção é que ao desistir do negócio, né, o pai não queria mais, né, certamente optou por não fazer o serviço, ele tirou a moto aqui de dentro. Já tirou a moto sem arrumar. Já levou a moto sem arrumar o defeito, só queria mesmo só o orçamento. Chega aqui, Alessandro, aqui do lado de fora, nós vamos mostrar que aí ele tirou a moto, né, decidiu não fazer o serviço, só que quando esse homem tirou a moto aqui de dentro da loja, o que aconteceu? O filho dele já estava numa lanchonete aqui do lado, né? Isso, já estava com os capacetes lá. Ele escondeu o capacete lá. Isso, já estava escondido o capacete lá, esperando o pai sair aqui e os dois saírem. Inclusive, ele saiu na contramão aqui, bem rápido. Ampliando essa imagem, dá para ver que o homem para a moto em frente a uma lanchonete, que fica ao lado da oficina. O menino sai da lanchonete, entrega o capacete furtado para o pai, que o coloca no braço e sobe na moto. Nessa imagem, fica comprovado que o pai tinha conhecimento do furto praticado pelo filho. Uma criança fazendo um tipo de furto, pequenos furtos, assim, já é uma criança que já vai crescer, já com o intuito de querer roubar qualquer coisa, de outros comércios, outros comerciantes, o pai já ensinando a criança a entrar e já roubar, né? Esse comerciante conta que esse não é um fato isolado. Ele mesmo já foi furtado por uma criança. No meu caso foi mãe. A mãe mandar a criança pegar a minha bolsa, que estava com todos os meus exames de documento, uns exames que tinha pré-operatório, que no outro dia meu cunhado ia fazer uma cirurgia e fui furtado. Ela aproveitou meu descuido a hora que eu fui pagar no caixa e pediu a criança para pegar e saiu com a minha bolsa. Criança de que idade? De seis anos de idade, duas crianças. Ela mandou as duas crianças. Até então, um pouco tempo antes, ela já estava querendo tirar a minha atenção, pedindo para mim pagar um refrigerante para a criança. Então, tipo assim, eu acho muito feio para uma mãe fazer uma situação dessa. Uma mãe, ela tinha que dar educação para um filho. Mesma coisa um pai, né? O pai entra, você vê a atitude do pai pegar e fazer uma coisa dessa. Mandar um filho, que ele deveria ensinar a andar no caminho certo, a roubar um capacete que não era deles, né? Os funcionários da oficina contam que a moto usada por pai e filho para a prática do furto na oficina tem placas de trindade. Não foi possível ler detalhes da placa na imagem. E como o homem desistiu do serviço, nem chegou a ser feito o cadastro dele na empresa. O prejuízo foi de cerca de 150 reais, referente ao capacete furtado. Mas o que chamou a atenção foi a atitude do pai, que teria ensinado o filho a praticar o crime. Um pai, ele tinha que dar educação para o filho, né? Não fazer uma situação dessa, uma atitude dessa. A manipulação das pessoas contra a criança são grandes e ele vai aprender nisso, desde pequeno do berço. A gente tem que aprender o bem para passar o bem. Quando a gente passa o bem para frente, isso retorna para todos. A gente tem que aprender o bem para passar o bem para passar o bem para passar o bem para passar o bem.